Boa tarde! Boa tarde! Vocês estão me escutando? Olá, estou vendo que já temos um pessoal online. Oi, Matheus, Emily, boa tarde a todos. Pessoal, estou animadíssima porque essa semana nós temos muitas lives e conto com você aí, com as suas perguntas, com a sua participação. A nossa live de hoje é sobre felicidade, o que é ser e estar feliz, tá bom? Ontem eu fiz um vídeo, uma live, e ela acabou ficando péssima porque eu estava numa conexão muito ruim, até a imagem ficou desincronizada, o pessoal que assistiu viu que não foi muito legal. Então, hoje, para resolver esse problema, hoje a conexão está ok, então acho que a gente vai conseguir aproveitar bastante. Mas como ontem nós não conseguimos, acho que o pessoal não conseguiu também escutar muito do vídeo, que acabou ficando difícil, eu vou fazer um resumo de tudo que nós vamos ter antes de chamar o Rubens para o nosso bate-papo, tá bom? Bem, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para nós falarmos da nossa programação. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Então, hoje, nosso primeiro conceito é o conceito de felicidade. O que é ser? Nós vamos ter às 10 horas com a professora Alexandrina Monteiro. Você está cansado de estar sempre cansado? Super me identifico, acho um tema super pertinente. Conheço grande parte aí, pessoal que está assistindo, acho que todo mundo está aí precisando discutir essa questão do cansaço, né? A professora Alexandrina vai falar a respeito da política do cansaço. A Marlene, logo na sequência, ela vai falar o que é ser sem noção. Tem muita gente sem noção, vamos falar sobre isso, muito importante. Qual é o conceito? O conceito é o conceito de bom senso. Outro assunto super pertinente. Vocês vão vendo aí que os nossos convidados são super gabaritados e entendem tudo aí sobre os conceitos que nós vamos estar trabalhando, conversando. Depois, Paola vai falar você é intolerante? Vamos falar sobre tolerância. E o nosso conceito é o conceito de respeito. O que significa respeitar o outro de verdade? E nós vamos também falar de economia. Acho que faz todo sentido a gente criar essa discussão para falar se a economia faz parte da sua vida. Então, Guilherme, amanhã às 16 horas, vai falar um pouquinho a respeito de economia. Então, já vão aí preparando as perguntas para amanhã, tá bom? Eu estou removendo a minha tela. O Rubens já está aqui. Boa tarde. Espera aí, deixa eu ligar o seu som. Boa tarde. Tudo bom? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Fiquei super feliz. E tenho certeza que o pessoal que está assistindo está empolgadíssimo com o nosso bate-papo. Por quê? Na verdade, todo mundo quer ser feliz. Pessoal, então, vou... Para começar, antes de começar o nosso bate-papo, o Rubens, ele é doutor em educação pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. Mestre em Didática pela USP. Rubens, eu dei uma resumida, tá bom? Porque era muita coisa para colocar nas letrinhas. Graduado em Filosofia, Pedagogia e Educação Física. Então, o Rubens, ele faz várias discussões, né? Na área, em especial na área da educação. E hoje, vai compartilhar um pouquinho com a gente essa reflexão a respeito de economia. Rubens, você... Eu sei que você já viu os meus vídeos da série Profissões, né? Então, a gente vai começar, primeiro, com algumas brincadeiras. Vou falar uma frase e você vai me dizer se ela faz sentido. Faz sentido pensar felicidade ou se essa frase faz sentido de alguma forma. Se não fizer, você também fala que não faz, tá tudo bem. Tá bom, vamos lá. A gente vai começar para dar uma esquentada. Porque aí, também, o pessoal está comentando. E aí, depois, eu vou lendo os comentários e fazendo a pergunta do pessoal que está assistindo. Tá bom? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Faz sentido? Então, a frase... Hoje, eu acordei feliz. Pode fazer sentido, sim. Eu acho que o problema da gente pensar a partir de alguns pensadores da filosofia é que a resposta nunca é básica. Ela nunca é preto e branco. Nunca é alguma coisa muito incisiva. E isso é um problema para o senso comum, porque a maioria das pessoas, elas buscam uma certa simplificação de coisas que não permitem simplificação. Então, sim, é possível a gente acordar muito bem. Acho que a questão interessante é se pensar por que tem dia que eu acordo bem e por que tem dia que eu acordo mal. Nem sempre eu consigo identificar o que está me fazendo bem e o que está me fazendo mal. Acho que é uma provocação interessante a gente pensar até que ponto eu consigo ter clareza das coisas que me fazem bem e das coisas que me fazem mal. Algum indiciozinho sempre temos. Alguma ideia, assim, por exemplo, eu sei que eu gosto muito de bolo de chocolate e que se eu comer bolo de chocolate eu vou ficar feliz. Então, assim, nós temos algumas pistas de coisas que nos fazem bem. Mas muito mais nos acontece para além de qualquer capacidade de ter consciência. Então, assim, há uma série de sensações, de sentimentos, de pensamentos que estão para além da consciência. E o estado de felicidade é um desses, né? Por mais que ele seja muito perseguido contemporaneamente, né? Assim, até um certo discurso bem... Um pouco até banalizado, às vezes, né? Assim, a gente encontra muitos livros de autoajuda espalhados por tudo quanto é lugar. Então, é um dilema contemporâneo, né? Muito presente. Ainda assim, nós não temos nenhuma receita de bolo, né? Então, já decepcionando quem veio aqui, de repente, procurar alguma formulazinha mágica, isso, do ponto de vista filosófico, isso não existe. E também, é essa impossibilidade de simplificar aquilo que me acontece, que me faz ou não feliz, né? Então, acho que é mais ou menos por aí para começar. Então, eu ia continuar perguntando se faz sentido, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Ok. Vocês estão vendo que não está nada combinado, né? A gente está... Bate o ponto. Qual é a diferença de alegria para felicidade? Tem diferença? Bom, então, eu vou tentar fugir o tempo todo aqui, talvez isso incomode a muitas pessoas, de essência, do que as coisas são. Daí o título, né? Eu sou ou eu estou feliz, né? Essa ideia de que algumas coisas são definitivas. E as palavras, elas também, elas têm o mesmo problema. O sentido de uma palavra não é algo determinado e eternamente imutável. Então, dependendo do autor, dependendo da pessoa, seja no senso comum, alegria e felicidade podem ser sinônimos ou podem ser conceitos filosóficos operando em sistemas filosóficos distintos, né? Então, só para citar um exemplo, né? Em Spinoza, nós encontramos o conceito de alegria muito próximo dessa ideia de felicidade enquanto aumento de potência. Então, elas seriam coisas próximas, né? Eu costumo pensar as tuas coisas como coisas muito próximas, tá? Alegria e felicidade. Mas, acho que até o final da nossa conversa eu vou conseguir deixar um pouquinho mais claro, eu procuro marcar, independente da alegria ou da felicidade vindo de um autor ou de outro, eu pretendo marcar ela diferente do senso comum, né? Então, distinguir tanto a alegria quanto a felicidade para além do que a maioria das pessoas pensam ou que na contemporaneidade o que a maior parte das pessoas pensam ser felicidade e alegria. Eu acho que essa é a maior provocação que eu teria aqui hoje para trazer. E o estar feliz, dá para ser feliz o tempo todo? Tá, aí vem uma excelente questão, tá? Então, do modo que eu venho pensando, né? A partir de autores como Spinoza, Deleuze Guattari e até a ideia de próprio Nietzsche, né? Que também traz uma contribuição para fazer uma alquimia desse pensamento, não é possível estar feliz o tempo todo, né? Então, a felicidade seria, a alegria seria um aumento de potência que nos permite realizar mais coisas, né? Aquela sensação de bem-estar, onde a gente sente apto, com vontade, com tesão, com energia para fazer algumas coisas, né? E claro que essas coisas vão variar de pessoa para pessoa e vai variar em mim mesmo, né? Ao longo da minha própria existência. Por isso que essa ideia de ser feliz, ela é uma ideia meio equivocada, né? Porque, claro, eu posso dizer assim, ah, quando eu faço um balanço da minha vida, eu me considero feliz. Mas não é felicidade nesse sentido filosófico que eu estou trazendo aqui. É felicidade quando eu faço um crivo ético, assim, e penso assim, pô, minha vida vale a pena? Eu gosto da minha vida? Quando eu olho tudo o que eu vivi, eu gosto do que eu fiz? Mesmo tendo momentos ruins, quando eu pego os momentos bons com os ruins, dá um saldo positivo, eu viveria a minha vida de novo, né? Eu faria tudo de novo, eu faria as mesmas escolhas, né? Porque mesmo as ruins me levaram para algum lugar, me trouxeram, né? Porque muitas vezes a gente olha para o passado através de um olhar meio dizendo o que é bom, o que é ruim, com o olhar de hoje. Mas naquele momento foi importante tomar algumas decisões, né? Então, eu posso fazer um balanço disso e dizer, bom, eu sou feliz, tá? Mas esse é um sentido meio senso comum. Se a gente entender, no sentido filosófico, quanto a um aumento de potência, haverá momentos que eu estarei muito bem e haverá momentos que eu estarei muito mal, né? É impossível eu estar bem o tempo todo com tudo o que acontece, tá? Daí a enorme dificuldade que nós temos, porque nós normalmente trabalhamos com binarismos. Nosso pensamento trabalha com sim ou não. Eu sou feliz ou eu sou infeliz, né? Então, é tentar escapar um pouquinho dessa coisa que seria sim ou não e ver que há momentos que a minha energia cresce, há momentos que algumas coisas me fazem bem, dessas coisas algumas eu entendo, outras não. E há momentos que eu vou estar para baixo mesmo. Há momentos que eu vou estar mal. Algumas coisas na vida são inevitáveis a gente passar que vão nos fazer mal. A pandemia está aí para mostrar isso, né? É impossível eu estar me sentindo bem, feliz, pleno o tempo todo, né? Então, isso é importante até para a gente evitar essa necessidade de estar feliz o tempo todo, que pode até se tornar uma patologia moderna, né? Como a gente está sendo bombardeado o tempo todo com propagandas e modelos do que é ser feliz, de como devemos ser feliz, isso acaba até gerando uma própria autocobrança para ser feliz, né? E aí você não entende como natural os momentos de tristeza. Isso, de certa forma, faz mal, porque vai fazer com que você tome completamente medidas desesperadas para escapar do estado menos potente, né? Vamos chamar aqui de tristeza, sendo que é um estado natural da nossa existência, né? A tristeza nos atravessa, ela é importante, é importante viver também o luto, a perda, desmanchar certas coisas para construir outras, elas nos compõem também, né? Então, é evitar essa sensação de que eu preciso ser feliz o tempo todo, né? Acho que é mais ou menos por aí. Ah, então vamos discutir frases do senso comum, né? Quando eu pensei essa conversa, e eu coloquei, falei para você dessas frases, é porque são frases que a gente escuta e elas estão no senso comum e ninguém para, às vezes, para pensar ela, né? Nossa, será que isso faz sentido na vida de alguém? Faz sentido na minha vida? Então, mais uma frase de senso comum para a gente conversar. A felicidade não se compra. Ou, eu já vou emendar com uma outra, é mais fácil, é ser. Ficou errado aqui, ser feliz. Vou deixar essa daqui que está mais bonitinha. Porque as pessoas, elas falam assim, olha, dá para comprar felicidade? Quem tem dinheiro está mais feliz? Né? Não sei, a gente vai... Vocês estão vendo que o telefone está tocando, desculpa aí. Normal. E eu queria que você falasse sobre isso, é possível comprar felicidade? Cris, essa pergunta, ela é ótima, né? Assim, é o que eu gosto de me debruçar, que é a relação do dinheiro com a vida contemporânea, com a questão da felicidade. Então, assim, essa frase, ela é ótima, porque ela mostra uma certa defesa, um certo mecanismo de defesa contra o mal contemporâneo. qual é o grande mal contemporâneo que nós acho que nós devemos combater, né? Inclusive, é, vocês devem estar estranhando, né? Alguém que é dedicado à educação está falando de felicidade. Mas é que eu fui buscar por que a escola não nos ensina certas coisas, né? Então, foi me dito que quem está assistindo as lives é o pessoalzinho mais da escola, né? Então, assim, eles vão perceber que salvo se eles tiverem lá muita sorte de ter um professor que por conta própria vai se debruçar nesse assunto é muito mais uma iniciativa do professor do que uma missão da escola, né? Ou seja, a escola não nos ensina o que é ser feliz, o que é felicidade. Ela não se debruça nessas questões, porque é uma escola preocupada em formar o trabalhador, o cidadão, a pessoa que respeita as leis, a pessoa que vai cumprir o seu papel social. Esse é o foco da escola, né? Então, eu fui estudar a escola, daí me trouxe esses pensadores acerca da questão da felicidade na sociedade de uma maneira ampla. E é impossível a gente separar o que é ser feliz, a nossa compreensão contemporânea de felicidade, sem entender como a sociedade se organiza hoje. São coisas muito relacionadas. Nós temos o costume, no senso comum, de pensar a questão da felicidade em termos individuais. Inclusive como uma responsabilidade. Ah, eu sou responsável pela minha própria felicidade. E claro, não que isso seja uma mentira, mas é que está para além disso. Sim, eu tenho certas responsabilidades comigo mesmo, né? Não adianta... Frase outras frases famosas, frases famosas do senso comum. Não adianta olhar para o céu, né? Com muita fé e pouca luta. Então, a gente sabe disso tudo, né? Mas, o que a gente considera como modelo de felicidade hoje, e quase todo mundo está dentro desse modelo, é o consumo, né? Então, é muito difícil a gente fugir da ideia de consumir para ser feliz. Porque nós somos bombardeados com isso o tempo todo. O tempo todo. E veja, consumir aqui não é só o ato de comprar, né? Claro que pode ser comprar uma roupa nova, comprar um carro novo, comprar uma viagem para o exterior, comprar um videogame novo. Isso também é o consumismo. Mas também comprar um modo de se expressar, né? Você começa a repetir o que o youtuber famoso faz. Comprar um modo de pensar. Comprar um modo de se expressar através da sua própria aparência. Comprar um modo do seu corpo tem que ser de determinada maneira. Então, o seu cabelo tem que ser assim, o seu corpo tem que ser assado, né? O seu nariz tem que ser desse jeito. O modo como você fala tem que ser desse jeito. Então, vão se estabelecendo padrões de consumo que vão solidificando como sinônimo de felicidade. Então, essa frase, apesar de ser de senso comum, ela é feliz na medida em que ela nos chama a atenção que o acesso aos padrões não necessariamente vai me fazer feliz. Porque eu sou o único. O que me faz feliz não é o que faz a Cris feliz. Que não é o que faz o meu aluno feliz. Que não é o que faz o meu irmão feliz. Nós somos pessoas únicas. Claro que nós podemos ter momentos em que nós somos atravessados por coisas parecidas. Então, assim, três milhões, né? De arrecadação do filme Vingadores. Então, muitas pessoas, muitas pessoas do mundo todo ficaram felizes assistindo aquele filme. Então, assim, mas, para além da ideia de ser espectador de um mesmo filme, todas as pessoas que assistiram a esse filme ainda têm outras preferências, outras vontades, outros sonhos, né? Então, nós nunca somos igual a ninguém. Nós traçamos alianças temporárias, não? Então, temporariamente, eu me relaciono com alguém porque aquelas pessoas gostam de coisas parecidas com as que eu gosto. Então, eu me reúno uma vez por semana com os meus amigos para jogar futebol porque nós gostamos de futebol. Mas, assim, é uma, duas horas. Depois, cada um vai fazer outras coisas porque tem outras vontades, outros desejos. Acontece que, contemporaneamente, está sendo padronizado como se todo mundo devesse desejar as mesmas coisas. E aí, quando eu me permito ser padronizado, eu começo a viver a minha vida em nome, em função desses padrões. e não mais diante daquilo que me faz bem. Então, sei lá, eu entro fazer uma faculdade que eu não gosto para atender a uma necessidade da minha família ou uma necessidade da sociedade de estar numa profissão que tem um status mais elevado. Então, já começa aí. Se eu vou trabalhar muito a minha vida inteira e eu escolho fazer aquilo que eu não gosto, já vai ser difícil eu ter momentos bons. Não é impossível. a minha subjetividade pode se transformar, mas já é uma escolha, não muito inteligente. E aí, então, de repente, sei lá, eu passo muitas horas na academia para ter um corpo que todo mundo julga como padrão, mas aquilo não me faz bem. Eu odeio cada minuto que eu dou dentro da academia. Então, cada minuto que eu estou lá dentro, eu estou fazendo mal para mim mesmo, porque eu estou me forçando a algo que eu não gosto. Logo, as minhas chances de ser feliz, de ter aumento de potência, são menores. E assim por diante. Vocês podem pensar em milhões de exemplos de como a gente vai entrando em padrões ao invés de escutar aquilo que o nosso corpo está pedindo. Olha, você tocou essa questão da felicidade relacionada à profissão, à escolha de uma carreira? E você sabe que eu comecei a série Profissões, que é uma outra série de vídeos. E eu comecei essa série por quê? Porque eu converso com os jovens e com tanto os técnicos como os tecnólogos que já estão, teoricamente, já escolheram uma carreira. E as pessoas, elas perguntam assim, professora, você acha que isso dá dinheiro? Você acha que isso tem mercado? E eu sempre falo, olha, tem mercado para muita coisa na área de TI, por exemplo. mas o que vai fazer você ter um destaque? Você ser bom e você só vai ser bom se você gostar muito daquilo, né? Então, você vai gastar grande parte da sua vida trabalhando. Então, você tem que curtir estar trabalhando, o trabalho que você escolheu. E isso, com certeza, compõe o que seria a felicidade de cada um, né? A gente pode pensar a felicidade a partir de pequenos momentos, experiências do cotidiano que nos fazem felizes. Seria isso uma forma de a gente poder pensar a felicidade? Sim, eu penso a felicidade por aí mesmo. A felicidade como momentos em que eu me sinto bem, me sinto com energia, me sinto com vontade, momentos em que eu sinto que a vida vale a pena. E é legal você trazer isso porque, veja, nós somos ensinados o tempo todo a buscar certas condições financeiras e não buscar possibilidades escolhas de vida, escolhas de profissão, de parceiro, de lazer, que aumentem essa possibilidade de eu ter momentos bons. Então, se eu amo cinema, mas eu escolho trabalhar com medicina, as minhas possibilidades de diminuição de momentos bons, elas caem muito. Então, se eu escolho aquilo, precisa de uma certa intuição, você precisa ouvir a voz que vem lá de dentro, assim, do seu próprio corpo, e não essa voz exterior que vai determinando como as coisas devem ser. Mas também nós não podemos cair na armadilha de romantizar, daí que essa frase, ela tem um problema também, a felicidade não se compra. Porque nós vivemos numa sociedade que as relações de troca são mediante dinheiro. Então, assim, eu não posso romantizar a miséria, eu não posso romantizar a falta de recursos, eu não posso romantizar a falta de possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Que viver, se viver for considerado uma arte, uma arte difícil, eu tenho que conciliar os meus ganhos, a minha possibilidade de estar trocando serviços e mercadorias com a minha possibilidade de ter momentos bons. É um equilíbrio aí, né? Se eu viver só para o dinheiro, se eu viver só para consumo, se eu viver só para atender expectativas dos outros, da minha família, da sociedade, a possibilidade de eu ter momentos bons cair muito. Mas se eu procurar só o que me faz bem e não cumprir certos contratos sociais, se eu não trabalhar, se eu não buscar criar condições, ao mesmo tempo, também eu corro o risco de virar um indigente, uma pessoa dependente dos outros, uma pessoa que não se mantém, né? Então, seja, não quero entrar na discussão aqui do capitalismo é bom ou é ruim, acho que a discussão não é essa. Sendo o mundo hoje capitalista, e a gente sabe todos os problemas que o capitalismo traz, a gente sabe a questão da desigualdade, a questão das dificuldades econômicas, elas não estão sendo ignoradas aqui. A questão é, dado esta realidade, o que eu faço para ter uma vida compondo ela como uma obra de arte em que eu possa ter o maior número número de momentos felizes possíveis. Eu acho que essa é uma espécie de estética da existência, você criando a sua vida como uma obra de arte. Então, eu vou fazer agora, esse é o meu lado romântico falando, já falou para não romantizar, a gente vai só fazer assim uma ponte rápida sobre felicidade. Dá para ser feliz sozinho? Bom, a toda a resposta... Não é só no sentido romântico, mas no sentido de sociedade. O pessoal vai ficar isolado, quarentena, fiquei no meu quadradinho pela lá, estou feliz. Consigo? Ou não dá? Bom, o problema de toda resposta filosófica é que quase sempre ela vai começar com depende. Então, depende da interpretação que está sendo dada. E outra, eu estou trazendo aqui um ponto de vista possível. sem marcar dá, não dá, quem sou eu para dar essa resposta? Eu acho que cada um tem que buscar a sua resposta. Então, assim, sozinho em que sentido? Se for no sentido, depende para mim a melhor resposta. Se for no sentido de não compor uma família tradicional, eu não vejo o menor problema. As pessoas podem se organizar da maneira como elas bem quiserem. Eu posso morar sozinho, eu posso morar eu, meu esposo e meus filhos, eu posso morar eu e meus tios, eu e meu avô, eu posso morar numa república. Então, eu posso compor uma família da maneira como eu bem entender. E é possível ser feliz sim, desde que você esteja fazendo aquilo que te faz bem. Então, algumas pessoas preferem viver num apartamento sozinhas, é uma escolha, é perfeitamente possível. O que eu acho impossível é você estar bem consigo fazendo a escolha daquilo que não te faz bem. Então, se você é uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas e você faz a opção por estar sozinho, aí as chances de você ter momentos bons elas caem bruscamente. No entanto, eu acho que essa ideia de ser sozinho ela é quase que impossível, porque mesmo que fisicamente eu esteja morando numa casa sozinho, eu estou o tempo todo conectado com as outras pessoas. Então, essa ideia de solidão, essa ideia contemporânea de solidão, ela é uma ideia que eu acho um pouco falha, eu acho impossível nós estarmos sozinhos. Você pode estar sozinho fisicamente numa casa, você escolheu morar numa casa, mas as relações que você estabelece profissionalmente, virtualmente, nos outros espaços, elas nunca te permitem estar sozinho, então essa ideia de sozinho ela tem que ser trabalhada de pessoa para pessoa. Então, depois de todo esse papo, o que é ser e estar feliz? Como é que a gente pode pensar isso? Olha, eu vou terminar essa palestra, esse bate-papo, vou pensar a minha felicidade quanto indivíduo. O que é ser feliz e estar feliz? Como é que eu posso, então, pensar a felicidade? Bom, para mim, depois do meu percurso, depois de tudo que eu li, estudei e vivenciei, eu já estou beirando aí os meus 40 anos, né? Nossa, que idoso, que idoso. É, tenho alguma experiência, né? Já bati cabeça, já cometi algumas decisões estúpidas. Para mim, ser feliz é você ter sempre a possibilidade de experimentar, né? Então, se você tem possibilidades no seu dia a dia, você estar experimentando coisas, né? Você está brincando com as possibilidades, você estar criando para além daquilo que já foi dado, escapando das repetições, eu acho que nós temos um ganho muito grande aí. Eu acho que a possibilidade de todo dia eu estar criando momentos bons para a minha vida é o que eu diria um resumo do que é uma possibilidade de ser feliz, né? Quando a gente cai nessas possibilidades, quando a nossa vida começa a ficar fechada, limitada e não há possibilidade para o novo aparecer, aí eu acho que a potência cai e a sua vida começa a se tornar muito impotente, muito infeliz. Legal. E nós temos perguntas, já vou emendar com as perguntas porque eu acho que já tem um gancho aí. O Júlio, ele está perguntando, os livros de autoajuda, você acha que é um bom padrão que ajuda mesmo a autoajuda? Olha, eu leio muito pouco a autoajuda, o último autoajuda que eu li faz uns 15 anos isso, é aquele Jesus o maior psicólogo que já existiu, que quando eu estava na graduação ele foi sucesso e isso já faz uns 15 anos. Então assim, qualquer coisa que eu fale sobre os livros de autoajuda, eu estou mentindo porque eu não li. Agora, e outra, a gente não pode falar de, toda vez que a gente cria uma identidade, tipo assim, livros de autoajuda, é como se todos fossem iguais. Não sei se todos são iguais. O que eu acho é que a maioria deles tem uma tendência, e eu posso estar equivocado, uma tendência para estabelecer esses padrões de consumo. Eu acho que tem uma boa parcela deles que são criados para te ensinar a entrar no padrão. Uma ideia meio de coach, uma ideia meio de você ser competente, eficaz, atender certos requisitos. Isso daí, para algumas pessoas, pode ser opressor. acho que é o máximo que eu diria sobre livros de autoajuda. Mas também, eu vejo tantas pessoas comprando, lendo, se divertindo. Eu não critico essas pessoas, sabe? Se faz bem para elas, elas têm mais a que aproveitar e tudo bem mesmo. Só tomando cuidado com essa padronização, eu acho, o meu conselho, eu diria, para que isso não se torne patológico, sabe? Ah, eu preciso chegar no meu milhão antes dos 30 anos, senão eu sou infeliz. Esse tipo de coisa pode ser uma armadilha. eu acho sempre legal e eu tenho feito isso nas entrevistas, eu já gravei algumas que ainda não foram publicadas e eu sempre pergunto, olha, você indicaria um livro? Porque eu acho que ele é muito importante, especial para essa juventude, o hábito de ler e você abre a mente para novas possibilidades, outras possibilidades. Teria algum livro que você recomendaria para aqueles que querem pensar talvez em uma pegada mais filosófica, a questão da felicidade? Você tem alguma dica, algum livro ou algum autor que você recomendaria? Bom, eu teria muitas coisas, e você me pegou de surpresa agora, mas eu vou recomendar duas coisas. Acho que eu poderia pensar mais e recomendar melhor, mas assim, do bate-pronto, no estilo de frente com o Gabi aqui que você está fazendo, eu vou recomendar dois, na verdade, um autor e um livro. Quem se interessa um pouquinho sobre filosofia e gostaria de entrar nesse mundo não de maneira acadêmica, porque a academia tem uma linguagem própria, às vezes ela é hermética, fechadinha, você precisa de um certo treinamento para conseguir dialogar, mas quem quiser, se interessa, gosta do conhecimento filosófico, mas não de uma maneira tão fechada, eu recomendo um livro chamado O Mundo de Sofia, o autor é o Justin Gardner, e ele faz uma passagem filosófica por vários autores, os principais da história, dando um trato mais lúdico, entremeando com uma ficção, então eu acho o livro interessante, mas quem quiser um autor de ficção, mas que traz profundas reflexões filosóficas, não é um livro de filosofia, é um livro de ficção, clássico, eu recomendo o autor chamado Fyodor Dostoyevsky, eu não sei assim que se pronuncia, porque ele é russo, mas ele tem os melhores romances que eu já li são dele, e eles nos impactam a pensar muitas coisas, impossível você ler um livro do Dostoyevsky sem você refletir sobre alguma coisa da sua própria vida, então eu acho que ele tem essa pegada mais filosófica, escondida por trás de uma literatura, acho que seriam essas minhas recomendações. Então, queridos, vocês já tem leiturinhas de quarentena no âmbito da ficção para ficar mais leve, achei Rubens que você ia sugerir Foucault para os meninos, ia falar para eles lerem Nietzsche, fazer uma, foi leve, comenta devagar. Não, não precisa ler esses caras, na verdade, esses caras têm umas mensagens bem simples, mas para você chegar na mensagem, você tem que passar por um treinamento acadêmico que eu falei, então assim, não adianta recomendar esses livros, eles vão abrir e vão falar, pô, não estou entendendo merda nenhuma disso aqui, vai pensar que não consegue entender porque falta inteligência, mas não é o caso, porque é igual aprender a tocar um instrumento, você tem que passar pelo treinamento antes de dar conta daquilo, então eu jamais recomendaria, mas quem quer mesmo mergulhar nisso, no futuro, por que não, né? Rubens, eu adorei o nosso bate-papo, foi ótimo, você quer falar mais alguma coisa para aqueles que estão nos assistindo aí, pensando, problematizando nas suas cabecinhas o que é ser e estar feliz? Ah, eu acho que só comentar aqui, estou vendo um último comentário da Fernanda Janola, onde ela fala que acredita que a felicidade tem a ver com autoconhecimento, por isso que é tão singular, né? Eu diria que felicidade, ela é um trabalho duro, né? Então, todo dia você tem que trabalhar na sua própria felicidade, todo dia você tem que acordar e pensar, o que eu quero para o meu dia hoje? O que eu preciso para que o meu dia seja bom hoje? O que eu vou almoçar que vai me fazer bem? O que eu vou fazer à noite que vai me deixar bem? Como que eu vou lidar com esse problema que eu estou passando hoje, que pode ser, sei lá, muitas coisas, cada pessoa sabe os problemas que passam, o que eu vou fazer para superar esses problemas? Ou seja, felicidade é trabalho duro, é trabalho árduo, não é uma coisa que ela vem de graça, né? Então, eu recomendo que todo mundo faça esse trabalho, acorde pela manhã e já se proponha a mergulhar nessa difícil missão que é ser e estar feliz. Perfeito, maravilhoso, muito obrigada. pessoal, se vocês quiserem ainda fazer mais alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Rubens, a gente vai fazer um videozinho rápido lá no Instagram para fazer a chamadinha aqui para essa live. Pessoal, me sigam, eu já deixei, eu só não estou acertando, vocês estão vendo meu Instagram aqui em cima, então me sigam lá no Instagram e a gente vai fazer assim uma ponte rapidinho lá para o Instagram, tá bom? Rubens, obrigada, pessoal, obrigada e até a próxima live. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.